Eu me chamo Bruno Berdinati Metzenka, meu sobrinho, que hoje é meu. Bruno Berdinati Metzenka, Bruno Berdinati Metzenka. Giacomo, Giacomo, Gerenia, corre aqui! Dio santo, não te credo, mamma mia, ele é meu Bruno, ele é meu Bruno, meu Bruno Berdinati. Metzenka, Bruno Berdinati Metzenka, tenho o teu nome, mas tenho o meu também, capito? Santo Dio, o que é o seu? Maria, o nosso Bruno, o nosso filho, ele nasceu de novo, o nosso filho, o nosso Bruno Berdinati. Metzenka, Bruno Berdinati, Bruno Berdinati, ele voltou o nosso filho que nasceu. Não, não é teu filho, é teu neto. Como? Ele se chama Bruno Berdinati Metzenka, capito? Filho de um cara. Bruno Berdinati Metzenka, esse é o meu nome, tio Jeremia. Que se é tu, pai, Marieta? Eu não conheço esse homem, tio. Eu também não conheço essa vossa, tio. Senhor? Ele está me dizendo que é o Bruno Berdinati, filho da minha irmã Giovanna. Bruno Berdinati Metzenka, é vero. E do maledito, do Enrico Metzenka. Eu não vim aqui para ouvir você falar mal do meu pai, tio Jeremia. E veio por quê, então? Meu filho já esteve aqui. Eu estou sabendo. E como pai, veio com nome trocado. Mas o que você podia esperar de um Metzenka? Ele já conhecia a fama dos Berdinati. Então, desembolsalo, o que você quer aqui, Bruno Metzenka? Eu vim atrás de um tio fujão, que roubou a irmã dele, minha mãe. E a própria mãe, minha avó, Marieta. Sim, pato. Mas você está louco, Bruno Metzenka? Eu vim aqui acertar as minhas contas, Jeremia Berdinati, como eu prometi para o meu pai. Ah, que roubou, mas não seja besta. Qual as terras eram do meu pai? A sua irmã herdores que eram do meu avô, Metzenka. Claro, porque do nosso lado estava deserdada. É mentira. Você e seu irmão enganaram minha avó, Marieta. E falsificaram a assinatura da minha mãe para vender aquelas terras. Não, não, não. Mas você nem sabia falar, maledito, quando tudo isso aconteceu. Mas eu soube ouvir a minha vida inteira essa história do meu pai, da minha mãe, Jeremia Berdinati. O senhor cheirei-o aqui com uma faca na mão, hein? Não. Eu vim aqui para cobrar o que é dos meus filhos de direito. Porque eu, de minha parte, pessoalmente, não quero um tostão dessa herança. Eu nem preciso. E quanto você acha que é dos filhos, Bruno Metzenka? Ah. Um terço de tudo que você construiu até aqui. Porque um terço é a parte da minha mãe na herança do pai dela da mãe dela. Você está brincando, hein? Não. Eu só estou cobrando o que é da minha mãe. É, co. O resto você pode dar aí para essa sua sobrinha, que eu não me importo. Você tem o nome da minha avó. Marieta. Marieta. Vem aqui. Essa minha sobrinha, filha do meu irmão, Guilherme, vai herdar tudo o que eu tenho, Bruno Mezenga. Porque eu não tenho herdero Mezenga em esta vida maledita. Eu vou andar aqui por cima, Jeremia Bredinazzi. Eu observei tudo que você construiu esses anos todos, com o dinheiro que você roubou da minha mãe, e da sua mãe também. Pela primeira vez na minha vida, eu vou assinar o nome Bredinazzi, para proteger o que é dos meus filhos. Aguarde, meus advogados.